Pneus, uma das partes mais importantes de um veículo, pois não importa o que você tenha acima da carroceria, motor turbo, tração, câmbio automático, suspensão inteligente, o que liga o veículo ao solo são os pneus. Uma parte importantíssima e o que mantém o contato dos pneus com o solo e sempre em contato são os amortecedores. É por isso que aqui na Águia Automecânica 4x4 nós usamos e recomendamos Kayaba. Este veículo passou por revisão conosco aqui, perceba que os quatro amortecedores são Kayaba. Todo o serviço que a gente faz finaliza como usou Kayaba, pela qualidade que a gente já conhece e que mantém o veículo em perfeitas condições por muitos quilômetros. Tanto aqui na Águia Automecânica 4x4 do Mato Grosso usamos e recomendamos Kayaba amortecedores.